Hey, aqui é o Felipe. Enfim, antes de começar o vídeo, já queria deixar os caras ligados, né, que queriam comprar o Skyrim Legendary Edition, jogar as DLCs e tal. Eu tô deixando o link na descrição aí de um site, que se chama Kinguin, e ele é como se fosse, digamos, um eBay de jogos, tá ligado? Ele não é um site, uma loja em si. Ele é uma central onde dezenas de lojas do mundo inteiro são cadastradas no site. Ou seja, se você quer comprar um jogo, vai ter uma lista de todos os sites de vários países e a lista, né, em ordem do preço dessas lojas. Então você sempre pode entrar lá pra ver qual que é o preço menor, que muitas vezes tá menor até que na Steam. Hoje, por exemplo, eu tava dando uma olhada na Steam, o Skyrim Legendary Edition tava R$89 lá, com algumas promoções lá de não sei o quê, de 40%. E no Kinguin, metade do site estavam de R$79, então vale muito a pena dar uma olhada no site. Tá aí o link na descrição. Inclusive, eu já deixei o link do Skyrim Legendary Edition, se quiser dar uma bizuada pra lá no site, que é o foco aqui agora. Mas enfim, vamos pro que importa. Olha só, quem vocês veem aí é a Sharon, porém com um pequeníssimo detalhe. Essa é a Sharon no PC. Pra quem não sabe, pra quem acompanha, né, o canal, sabe que eu não jogava no PC, eu jogava no Xbox há anos, há mais de dois anos e tal, Skyrim. E eu comecei a jogar no meu PC, agora Skyrim criei uma personagem que, obviamente, é a mesma do Xbox, mesmo nome, o mais parecido com o rosto dela que eu consegui fazer. Mas enfim, já respondendo algumas perguntas aqui, eu sei que vão perguntar, né, que é a configuração do meu PC, a configuração básica. Ele é um i3 de 4GB de memória RAM e uma placa GT 660, pra quem manja aí dos Paranauê. Não é um monstro demoníaco de potência, mas enfim, já é top pra jogar um Skyrim. Até porque Skyrim é um jogo que não é tão pesado assim, você pode jogar tranquilo em vários PCs. E nesse caso eu tô tendo orgasmos ao jogar Skyrim, por quê? Porque no PC, cara, o nível de superioridade é tão grande dependendo do seu PC. Por exemplo, no console, né, que eu joguei a minha vida inteira, você não consegue notar um, como se diz, um FPS tão baixo assim. A maioria dos jogos roda em média de, sei lá, 30 FPS no console. E quando você vê o jogo rodando a 60 ou mais FPS no PC, é incrível o nível de superioridade, o quão gostoso é jogar o jogo com FPS desse nível, entendeu? Você não nota, como se diz, você não acha ruim no console, mas você vê o quão melhor é no PC quando você joga em um PC com FPS alto. Eu, por exemplo, tô sentindo isso agora, eu nunca tinha jogado Skyrim ou qualquer outro jogo em um PC bom, até porque eu nunca tive um PC bom. Sem contar nos loads e saves instantâneos, basicamente, e as texturas sempre lapidadas ao máximo. Nada de um item ficar mal feito no seu inventário, ou então bem feito no inventário e mal feito quando você veste o item. Ou então aquele tempo que leva pra renderizar alguns cenários, algumas texturas. No PC, dependendo dele, obviamente, vai ser tudo totalmente renderizado o tempo inteiro. Então é muito bom jogar com um jogo totalmente renderizado, com loads rápidos e um FPS alto, entendeu? Eu criei outro personagem, joguei... não posso dizer que eu joguei pouco, tem 40 e poucas horas de jogo com nível 40 e pouco, como se eu tivesse subido um nível por hora. E eu fiz, digamos, muita coisa. Já explorei também algumas áreas do DLC, já comecei o DLC Downguard. Enfim, já fiz coisa pra caralho. Enfim, algumas pessoas pediram gameplays com essa personagem, só que eu não vou estar fazendo gameplays ao vivo. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é um áudio separado e editado, entendeu? Assim como as imagens aí de baixo. Enquanto eu não arrumar um headset ou alguma forma de gravar gameplays ao vivo, eu não vou estar podendo fazer gameplays ao vivo, entendeu? Então esse vídeo vai servir pra quê? Pra dar mesmo uma atualização de Skyrim no meu PC e mostrar pra vocês os mods que eu tô usando, né? Que eu nunca fui naqueles caras de enfiar mod em jogo. E aquele monte de palhaçada que não seja lore-friendly, que estraga o clima de Skyrim. Só coloquei coisas mínimas e básicas, em outras palavras, viadagens, né? Só pra poder adaptar com o meu gosto no jogo e as coisas que eu achava que tinha que ser consertadas no Skyrim normal de console. Lembrando que se você usa um controle de Xbox pra jogar Skyrim no PC, é basicamente a mesma coisa, cara. É simplesmente... é outra experiência. É a mesma coisa de você jogar no Xbox, porém com a superioridade bizarra de maior. Bem, o primeiro não é bem um mod, entendeu? É um patch não oficial de Skyrim, entendeu? É um patch, como o nome já fala, não, é oficial. Ele não foi lançado pela empresa, pela Bethesda e nem pra consoles. É só uma equipe de modders mesmo que fizeram esse, digamos, um bug fix de várias quests, de várias coisas que o jogo tinha. E só é disponível pra PC, então é bem útil. Inclusive aquele bug que eu tinha feito um vídeo... uns desses vídeos aí atrás. Que as suas magias de conjuração eram refletidas por você mesmo e você falhava ao tentar realizá-las, entendeu? Então isso foi um dos detalhes que consertaram, entre vários outros detalhes. E é bem útil. O segundo mod é o SkyUI, né, que eu considero o essencialíssimo pra qualquer um que jogue no PC. Que é aquele menu, né, de Skyrim que você vê, na maioria das pessoas que jogam no console, você vê usando esse menu aqui. Ele é mais fácil de usar, mais simples, mais prático, mais bonito. Cabem mais itens na tela. Você pode mudar a ordem, a ordem de preço, de dano, de defesa. Enfim, é outra coisa usar e navegar os menus com isso aqui. Inclusive ele adiciona um menuzinho no canto da tela que eu achei demais, simplesmente. Que são os seus Active Effects, aqueles efeitos e buffs de poções e qualquer buff que você tiver. Vai ficar no cantinho da tela, né, com o tempo que leva pra ele acabar. Então isso é muito prático e muito bem pensado. Em terceiro lugar, esse é um mod que eu sempre quis usar, que eu sempre sonhava em ter o Skyrim no PC só pra mexer com isso. Que é a configuração do display, da interface do jogo em si, entendeu? Mudar aquele compasso ali de cima. Você pode mudar o Crosshair. Eu, por exemplo, quem já segue aí o canal, tá ligado que eu não sou muito fã de Crosshair. Crosshair, pra quem não sabe, é aquela cruzinha no meio da tela. Então todo jogo eu tiro aquilo, principalmente se for um FPS, que eu posso olhar na mira da minha arma. E em Skyrim também não era diferente. Eu não utilizava até porque aquela cruzinha era um pouco maior do que eu gosto, entendeu? Eu sou muito fresco com esse tipo de coisa, não tenho noção. E com esse mod, além de poder colocar um minúsculo pontinho no lugar, que inclusive eu acho que nem dá pra ver no vídeo e nem era pra ver mesmo. O certo mesmo é só pra mim ver pra poder saber onde é que eu tô mirando. Mas enfim, eu posso mudar o tamanho e a localização e o ângulo de basicamente qualquer coisa na tela. Qualquer escrita, qualquer pop-up, o compasso, as minhas barras, as minhas... Tudo basicamente, entendeu? Então você pode mexer, colocar no lugar que você quiser, no tamanho que você quiser. Organizar as três barras de HP mágica e estamina no cantinho da tela. Fica muito bonitinho. E outra coisa que eu também fiquei muito contente é que final foco em mente, graças a quem fez os mods, a minha barra de HP acaba da direita pra esquerda. Sem viadagem, sem essa dela acabar pro meio, entendeu? Que tirava um pouco a sua noção de onde o seu HP tava. Então agora você pode colocar essa opção dela acabar da direita pra esquerda, ou esquerda pra direita, dependendo de como você quiser o seu HUD. E fica bem mais interessante a barra de HP assim. Mas enfim, mais uma viadagem pra lista. Quarto mod, esse é essencial bifoquilíssimo. O nome é Better Magic. Lembrando que eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo de todos esses mods, que ele simplesmente deixa totalmente balanceado o sistema de magias no jogo. Magias agora não é só aquelas coisinhas bonitinhas, inúteis e totalmente inferior aos respios de batalha que todo mundo sabe que é no Skyrim. Se é um troço que ficou furado, foi magia em Skyrim, convenhamos, cara. Então com esse mod, eles consertaram várias coisas, entendeu? Por exemplo, só em Destruction, que é basicamente o foco de magias no Skyrim, eles adicionaram uma parada que eu achei bem interessante, que é aquela carreirinha de perks principal, né? Que são os seus perks de Novice, Adapt, Apprentice, Expert e Master, que simplesmente você deixa as suas magias daquele nível na metade do custo. Agora todos esses perks vão deixar as suas magias 15% com mais dano, entendeu? Então já é um puto avanço. A cada 25 níveis você pode pegar um perk desse e aumentar, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, já deixa as suas magias não tão inúteis, né? Como eram antes. Inclusive, como eu disse, eles não deixaram overpower, as magias eles balancearam. Se é uma coisa que todo mundo tomava proveito, era aquele perk Impact, onde todas as suas magias davam Stagger, e sempre davam Stagger. Agora só vai dar Stagger em 33% das vezes, ou seja, 1 terço por cento. Dificulta um pouco, mas pelo fato das suas magias agora em ter o dano aumentado, fica mais balanceado e fica bem mais gostoso jogar com magias assim. Sem contar em todas as outras escolas de magia, que a cada perk daqueles, essas magias daquela escola em si de restauração, ou ilusão, ou conjuração, são 15% mais efetivas. Então é outra coisa usar magias com esse mod aqui, bem útil também. Enfim, o próximo mod, ele é o cúmulo do ápice da frescura e viadagem do ser humano. Mas enfim, se era uma parada que eu achava escrota nesse jogo, era aquelas poçãozonas gigantescas, saca? 3,3 litros pra toda a família, que eu achava bem estúpido você beber umas 15 daquela durante a batalha e tipo, Caralho, pra que poções daquele tamanho? Tipo, eu tenho pra mim que poções geralmente são pequenas, né? Eu até jogava Witcher, por exemplo, e mostrava muito bem The Witcher, as poçõezinhas bem pequenininhas, bonitinhas e tal. E esse mod, o que faz? Deixa todas as poções minúsculas, bem pequenininhas, frascos minúsculos de poções, fica mais bonitinho, fica mais realista, fica mais lógico, enfim, vai entender, né? O próximo, esse é um mini, mini, mini fucking mod, é só uma modificaçãozinha, eu acho que dá até pra fazer isso modificando aqueles scripts do jogo. O cara simplesmente tirou as nuvens do world map, entendeu? Daquele, do mapa em si, pra deixar ele mais visível, mais bonito de se ver. Eu sei que tem um mod que deixa o mapa totalmente retexturado, se é que essa palavra existe, com estradinhas e bem bonitinho. Eu ainda não baixei, mas eu pretendo baixar, mas por enquanto tá quebrando um galho, né? Jogar sem as nuvens no mapa. E por último, esse também extremamente útil e necessário, é o mod Better Pickpocket. Todos nós sabemos que outro sistema furado e mal feito de Skyrim é o sistema de pickpocket, cara. Não tem troço mais irritante do que você ser um mestre pickpocketeiro, ter lá os seus 100 pontos e vários perks e luvas e poções do caralho, a 4 que aumentam o seu pickpocket, tentar roubar um anelzinho de prata da bolsa da mulher e ter 10% de chance dela ver, da cidade inteira, ver e todo mundo te atacar e virar aquela suruba, aquela putaria que você tem que, obviamente, pôr load. Todo mundo sabe que as pessoas põem load no pickpocket, cara. É uma coisa, saca? Tão óbvio. É óbvio. Você salva antes da pickpocket. Se errou, você dá load. É assim que todo mundo faz. E é chato, entendeu isso? Então, esse mod, o que ele faz? Ele é simples. Ele não altera nada além de retirar aquele limite de 90%, entendeu? Então, se você tem um skill pra roubar um item, ele vai ser 100%. Caralho, é simples, entendeu? Então, se você tiver um skill alto de pickpocket, se for um item barato, um item fácil de roubar, ele vai estar lá 100% de roubar e você pode roubar sem dor de cabeça, sem chance de algo dar errado e você ter que pôr load, que é chato. Enfim, esse é o tipo de coisa que a própria Bethesda devia lançar em patches, né, pros consoles também. Porque eu acho meio injusto essa parada de tanta coisa poder ser consertada e no console não, entendeu? Outra coisa, por exemplo, que eu não consigo entender, cara. Dá vontade de dar um chute no saco dos caras que mexem com isso em Skyrim. Me responde uma pergunta. Por que que nos consoles você não pode dar upgrade em espadas de prata, cara? Tipo, porra, cara, são tão tesudas, tão bonitas, tão úteis aquelas espadas pelo fato de dar dano extra pra mortos-vivos, pra vampiros. É legal, eu curto armas de prata. Isso é simplesmente, inexplicávelmente, não pode dar upgrade nelas naquela grindstone, né, na pedrinha de amolar a coisa. E eu também baixei um mini, mini, mini mod. Inclusive, esse mod tem 0kbytes, cara. Eu nunca vi isso na minha vida, tem 0kbytes o mod. Mas, enfim, ele simplesmente inclui a opção de você dar upgrade nas suas armas de silver. Difícil isso, cara? Não é difícil. Viu, Bethesda? Enfim, eu acho que da lista é só isso, entendeu? São poucos mods e nada que altera tanto assim. Você vê eu jogando, você mal nota o que tem de diferente no jogo. Como eu já disse no começo do vídeo, eu não vou poder fazer gameplay tão cedo, a não ser que eu arranje um headset que me possibilite fazer gameplay ao vivo. Inclusive, um dia, cara, eu vou fazer um vídeo, tentar fazer um gameplay ao vivo com o meu headset só pra vocês verem a merda que é. Eu não entendi, cara. É um Siberia V2. Era suposto ser ótimo esse headset. O áudio é ótimo. A confortabilidade é a maior que eu já botei no meu ouvido. Só que o microfone simplesmente não presta, cara. Fica baixo e chiado. Eu já tentei pesquisar um monte de coisa, mudar um monte de coisa, de configuração, mas, enfim, ainda sai uma merda o áudio. Mas um dia eu resolvo isso, né? Vamos ver isso aí daqui pra frente. Por hoje é só. O vídeo vai ficar muito grande, eu já prevejo. Como agora no PC eu posso, né, acessar aquele menu de mexer com a cara do meu personagem a qualquer hora, talvez o próximo vídeo, né, assim como várias pessoas pediram, eu vou passar a receita da minha personagem, a receita da Sharon, pra vocês fazerem aí. Enfim, de resto é isso. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de dar uma olhada lá no site pra baixar o jogo. Se gostou, não é inscrito, já sabe o que fazer. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.